Música Olá! Começa o Ojo Brasil fazendo um convite para você. Se você ainda não veio, venha participar do Natal do Passeio Encantado da Brasil FM. Música E também no programa de hoje, agora sim, o Festival Gastronômico em Santa Bárbara do Oeste. Música Também vejam, Saúde Bucal, com o Dr. Felipe Zúculo. Música A tradicional pastilaria Dona Cecília, de cara nova. E como anda o comércio barbarense para as compras de Natal. Música E também o encontro de folia de reis no Rancho do Odair, na Balsa. Música O Passeio do Natal Encantado, da Brasil FM, acontece aqui mesmo, em frente ao estúdio. Onde você tira foto com o Papai Noel e passeia com a jardineira iluminada pela cidade. É um passeio encantador. Música Natal do Passeio Encantado na Brasil FM, de sete a vinte e quatro de dezembro, com a presença do Papai Noel e passeios de jardineira natalina, pelas ruas centrais de Santa Bárbara do Oeste. Uma linda decoração, acendendo o espírito natalino. Traga as crianças para fazerem fotos com o Noel e passear de ônibus jardineira, todo iluminado com músicas e personagens. Serão noites mágicas na Brasil FM. Esperamos por você e sua família. Passeio de jardineira. Adulto, dez reais. Crianças, cinco reais. E crianças até cinco anos. Passeio gratuito. Visitação gratuita também. De segunda a sexta, das dezenove às vinte e duas horas. Sábado, das dez da manhã às quatorze horas. E domingo, das quatorze às dezoito horas. Feliz Natal! Feliz dois mil e vinte e três! Ho, ho, ho! Devido ao sucesso do Festival Gastronômico, agora aconteceu a segunda edição aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Parque do Araçariguama. Música, comida, muita gente bonita e muita diversão. Música, comida, muita gente bonita e muita gente bonita. Música, comida, muita gente bonita e muita gente bonita. Música, comida, muita gente bonita. Música, comida, muita gente bonita. Fantasias e segredos, o mundo que quer chegar O teu futuro é tudo e nojo, eu vejo pena, eu vejo dor No paraíso de outro, da balada pra uma pessoa O teu futuro é tudo e nojo, eu vejo pena, eu vejo pena, eu vejo penasias e segredos Saboroso, saboroso e diferenciado Pois é, a pastelaria Dona Cecília de Caranova convidou o Alge Brasil Pra que fosse lá me gostar dessa maravilha de pastéis Música 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 Foi assim, em 2019, eu fui desempregado e a minha irmã teve a ideia de montar pastemaria Como ela tem bastante experiência em cozinha, ela como sonhada Aí nós sentamos, nós conversamos, daí nós entramos num consenso A parte financeira e ela com conhecimento de cozinha E nos arriscamos, aí montamos na 15 de novembro Aí ficamos três anos e meio lá e mudamos agora pra passar pra Bárbara E graças a Deus tá dando tudo certo É um passado de qualidade, agora tem mais coisas no cardápio, tem lanches, tem porções E assim nós vamos evoluindo Bacana, e o nome Dona Cecília? É minha mãe, nossa mãe A mãe de vocês Aí foi uma homenagem, né? Isso, nós fizemos uma homenagem pra ela Música O Alge Brasil agora fala com você sobre um assunto muito importante Que é a saúde bucal O doutor Felipe Zúculo nos recebeu e nos dá algumas dicas Música Doutor Felipe Zúculo, é um prazer recebê-lo E eu gostaria que você nos contasse a sua especialização Boa tarde, é um prazer recebê-la também Bom, eu sou especialista em endodontia Onde eu possuo mestrado e doutorado Sou especialista em implantodontia Também sou especialista em bucomaxilo Cirurgião bucomaxilofacial E hoje eu estou estudando, estou fazendo outra especialização em ortodontia Certo E de quando você começou a trabalhar? Quanto tempo você está na área? Com todos esses cursos, todo esse estudo? Eu estou na área já faz 18 anos Comecei a trabalhar no começo, foi muito difícil Comecei em um consultório em Santa Rita Comecei a trabalhar aqui em Santa Bárbara No consultório de Santa Rita, bem pequenininho Aí eu fui evoluindo Fui trabalhando, fui me empenhando Fui estudando Até conseguir hoje O que eu consegui? Consegui aumentar o meu consultório De um consultório hoje eu transformei em uma clínica E estamos aí até hoje E atualmente o que é mais importante na saúde bucal? Saúde bucal O que é mais importante na saúde bucal hoje é a prevenção O paciente tem que fazer sempre uma prevenção odontológica Vindo um dentista a cada 3 meses, a cada 6 meses É um erro O paciente que vem ao dentista somente quando tem dor Quando está com problema Quando está com problema Então quando ele está com problema Aí fica meio complicado Porque às vezes muitos não conseguem uma consulta tão de urgência Correto Ou então acaba perdendo até o próprio dente Hoje na odontologia o importante é o paciente sempre se cuidar na sua própria casa Saber fazer uma boa higiene bucal Saber fazer Passar um fio dental corretamente Entendeu? Então isso que é o mais importante E fazer, vamos supor, como se fosse um autoexame bucal Abra a boca no espelho Veja como estão os seus dentes Tem alguma mancha? Vá para o consultório Marque uma consulta E como anda as compras em Natal? Pois é, você já comprou o seu presente? O Alde Brasil esteve nas ruas Dando uma olhadinha no comércio barbarense O Alde Brasil esteve nas ruas Oi, Rebeca, boa noite Boa noite Como estão as compras e as vendas dos barbarenses? Olha, eu vou falar para você O pessoal está animado para comprar Esse ano, pós pandemia, nossas vendas estão alavancadíssimas Essa semana que deu um pouquinho menos movimento Mas semana passada E nós estamos esperando um público bem grande para a próxima semana Está tudo encaminhando para dar tudo certo E aí, Murilo, o que o público está mais procurando? Obrigada, o público procura bom atendimento Praticidade E isso, a Planeta Calça tem de sobras Corra para cá Oi, Carol E aí, já comprou o presente do maridão? Ainda não Mas você pode vir comprar, viu? Oi, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fé e tradição. Um público considerável acompanhou a Folia de Reis que aconteceu no Rancho do Odair, na Balsa. Tchau, tchau. Viva! 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 Viva Nossa Senhora, parecida! Viva! 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 e assim vamos nessas festas de reis Deus de 7 anos de idade eu tenho 77 anos faço parte dessa companhia já fiz parte de muitas outras companhias e quero seguir essa tradição até o fim da minha vida, Deus quiser no Pará pelo rio Itacaiuna eu saí de Marabá nas margens do Rio Café eu parei pra admirar a fazenda mora a juba naquele e eu vou prometer é um pau e está aí bandeira 13 lista me fez logo recordar a fazenda é muito grande mas de dois mil ao que não grande parte está formada já em franca produção eu fiquei admirado e verá transformação aonde a anta morava só gemula e poca em vez de eu se arrosnando só se pegadou pastando pra que e aí e aí e aí e aí Nós já estamos aqui no Rancho do Dair para gravar a chegada de mês. Você vai acompanhar toda a matéria durante o nosso programa Auxo Brasil. O Auxo Brasil fica por aqui e desejo um Feliz Natal para você e toda a sua família. Até nosso próximo programa! Legenda por Sônia Ruberti